O sinal de TV analógico está com os dias contados. Em novembro, começa a ser desligado em algumas regiões do país. A previsão é que até 2018, todo o Brasil só receba o sinal digital que tem mais qualidade. E a campanha que avisa sobre o fim das transmissões começou este mês em São Paulo. Os moradores de Rio Verde, em Goiás, Distrito Federal e em torno, São Paulo e mais 27 municípios paulistas já estão sendo avisados sobre o fim das transmissões analógicas da TV aberta. O alerta faz parte de uma campanha obrigatória determinada pelo Ministério das Comunicações. Quem ainda recebe o sinal analógico vê na tela, em algumas horas do dia, a letra A, que depois se abre e forma a palavra analógico, acompanhada de uma mensagem de alerta sobre o desligamento desse tipo de transmissão. Com essa transição, o Consumidor vai ganhar uma qualidade muito maior de som e de imagem na sua TV aberta. Mas essa transição vai possibilitar também que a gente libere espaço para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade na banda larga móvel de quarta geração. Essa banda larga móvel de quarta geração vai poder chegar às periferias das grandes cidades e inclusive ao interior do Brasil e também a gente vai conseguir liberar espaço para que as rádios AM possam transicionar para a FM, para a faixa FM, também ganhando muito mais qualidade para o consumidor que gosta de ouvir a sua rádio. Para continuar assistindo televisão, quem tem aparelhos antigos como esse de tubo precisa adquirir um novo ou um conversor de TV digital, esse aparelhinho aqui. Aí o sinal fica assim, limpinho. Já a maioria dos novos aparelhos, esses de tela fina, vem com conversor de TV digital integrado. Aí talvez seja preciso adquirir uma antena adaptada para a recepção desse formato, caso o domicílio ainda não tenha. E a diferença do sinal digital para o analógico, como vocês podem ver, esse é o sinal analógico e esse é o digital. Então a pessoa vai ganhar em qualidade de imagem e som. O cronograma de desligamento inclui uma fase piloto na cidade de Rio Verde, em Goiás, em novembro deste ano. Em abril de 2016, é a vez do Distrito Federal e cidades próximas. Depois, o sinal para nas regiões metropolitanas de São Paulo, em maio, Belo Horizonte, junho, Goiânia, em agosto, e Rio de Janeiro, em novembro. A previsão é que o processo seja finalizado até 2018. Na casa do paulistano Cândido, o aparelho já tem mais de 20 anos e está com os dias contados. Nem a antiga fórmula de colocar palha de aço na antena vai conseguir manter o sinal. O jeito é se adaptar à novidade. Vai ter que comprar uma televisão digital. Então, ao longo do próximo ano, tem que planejar isso. Para pegar uma imagem melhor, para poder ver o São Paulo campeão. Quem quiser saber mais sobre a TV digital ou tirar alguma dúvida, pode acessar a internet ou ligar de graça para o número 147.